e fala aí meus queridos beleza mano mais um vídeo aqui do maluco mais um react meu alguém me recomendou esse vídeo aqui mano eu só simplesmente dei like e deixei para reagir depois para separar eles tá ligado alguém mandou esse aqui mano adoração a jailson mendes animação 3d do canal drama 3d mano quem lembra dele vou deixar um vídeo aqui no finalzinho para continuar assistindo esse aí mano se inscreva no canal recomende os vídeos deixem like e se puder tá compartilhando vai tá ajudando muito beleza bora conferir então vamos ver qual que é a adoração a jailson menos com certeza algum bagulho aleatório certeza 321 play eu tinha que ser um garoto gótico eu amava já por isso eu tinha todos os seus filmes e fotos e eu rezava para ele toda noite antes de dormir agradecendo pela vida que tinha me dado já e o som é amor eu dizia já e o som é vida é o leão é o leão do do resistivo não pior que essa música de fundo eu reconheço ela essa música de fundo aí é do é do resistivo não é quem manda mandou dormir é quando o cara vai comprar vai vender as armas e minha cara dói estou deitado e está muito frio sinto algo se movendo em minha direção sinto algo me tocar era meu tio ele sussurra meus ouvidos já e o som é uma bichona meu filho não pode ser eu poderia esmagá-lo com minhas próprias mãos ele começa a rir de mim mas ele não esperava um forte o cheiro de laranja preenche o quarto laranja eu entendi referendo um ovo de macho um ensurdecedor ele derruba meu tio deixando de quatro Jailson abre suas pernas ele está pronto Jailson penetra deixando um ovo o moleque vendo tudo Jesus a delícia podia ser ouvida de longe meu pai andré no quarto Jailson olha nos olhos e diz está tudo lubrificado agora Jailson me dá um dvd dos russos grandes peludos e mansos e sai voando pela janela Jailson é amor Jailson é vida E aí Então, a gente já tem que assistir esses vídeos já pensando no que vai acontecer, né, mano? Sei lá, mano. Eu não sei o que... Sabe o que acontece? É foda, né, mano? Mas tá aí. Se vocês curtiram, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí e se inscreve no canal, mano. Por gentileza. E é isso aí. Mais um do Drama TV. Tem um último que eu reagi aqui. Tá aqui. E é isso aí, mano. Recomendem os vídeos. Mande suas sugestões e... Tui, tchau.